Senhor presidente, protocolamos agora pela manhã, junto com o deputado Edmilson, o projeto de decreto legislativo 751 para anular o decreto presidencial 9.147 de 2007, que extingue a Reserva Nacional de Cobre e Associadas, a Renca, nos estados do Pará e Amapá. O decreto abre 4 milhões de hectares à mineração privada de ouro, ferro, manganês e tântalo. É uma entrega deliberada dos minérios valiosíssimos, anunciada no Canadá há seis meses. Os danos ambientais e sociais são imensuráveis. Três povos indígenas, os huayampi, os apalai e os huayana e comunidades extrativistas, vivem na reserva que tem nove áreas protegidas. O governo Temer está entregando... Presente. O governo Temer está entregando grandes patrimônios, riquezas do povo brasileiro, das populações tradicionais. Aí, a Renca e a base de Alcântara, o Banco Central é um absurdo. Isso, a Eletrobras, enfim, não seremos um país desenvolvido num futuro próximo. Obrigada.